Rapaziada, eu toço pelo baller, mano, mas o NBA é um esporte foda, tem muito time maneiro, muita parada foda, muito jogador bom, é uma cultura maneira, eu tô aprendendo mais cada dia que passa, tá ligado? Tô vivendo uma parada surreal aqui, vindo na quadra, vendo os caras fazerem isso, olha, é uma loucura essa porra, vai tomar loucura. Vai, 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 vai. Pega-se. Olha o Looney, o Looney era do Lakers, né? É ele aí, não é? Ele era do Lakers, não era? Fala, tô vendo o Looney ali, ex-Lakers, ex-Lakers. É o Looney quarto, não é? E vê, Looney Walker e vê, quando é ele? É ele aí, não é?